Informação pra você, Daniela, bom dia, bom trabalho. Bom dia, sem mais delongas, um convite. Vamos no zoológico? Ah, nossa, eu fui ver um filhotinho, foi de pantera, né? Pantera negra. Aliás, onça, uma onça preta, foi a onça preta. É muito fofinho, pena que cresce, né? Que ele não vai ficar tão fofinho assim. É verdade, você sabia, Adriana? Só não vai levar pra casa, às vezes isso é que não vão gostar daqui a um tempo. Se eu pudesse, eu morava no zoológico, logo pra começar. Ou então transferir o zoológico pra minha casa, mas enfim. Você sabe que aqui no zoológico de Salvador, eles têm um trabalho de reprodução como um dos melhores, eles são reconhecidos como um dos melhores do Brasil. Do Brasil, exatamente. Parabéns ao pessoal do zoológico e aos biólogos. Com certeza, obrigada. Espécies como esse urso de óculos, né? Que normalmente, como vocês viram na reportagem, não tem essa reprodução. Aqui eles conseguem reproduzir diversos animais. Vá ao zoológico, é de graça. Agora, pelo amor de Deus, não dê comida pros bichos, não. Outro dia, o animalzinho, um desses ursos mesmo, passou super mal. Que as pessoas dão plástico, dão comida, não tem que alimentar o animal. Vá ao zoológico, veja os bichos, mas não dê comida. Porque quem faz a comida do animal no zoológico é o biólogo, é o veterinário. Copiou? Positivo e operante, fé em Deus, pé na tábua. Oh, graças a Deus, estamos juntos novamente. Que bom, quarta-feira, 11 de agosto de 2010. Começa agora o seu banheiro. Sem mais delongas, venha com as horas, meu lindo, venha. É Dante Matisse, nosso diretor. Ele gosta, coleção, 731, que ele fica logo estressado. Então, para não nos estressarmos, já que hoje tem muita coisa infeliz, muita dor, um trechinho, vinde a mim todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Adivinha quem falou isso? O cara que está do lado da gente o tempo todo. Só ele, para entender e para dar misericórdia, quem sabe, é esta criatura que a gente vai mostrar. Um trechinho agora, um homem que ontem à noite, revoltado com o fim do relacionamento, invadiu a casa da mulher e fez as duas crianças, filhas dele de sangue, as meninas de 4 e 6 anos. Ele fez reféns em Piripiri. Duas horas, o policial negociando, negociando. Quando ele vacilou, o policial pegou. Aí, ó, se não fosse a polícia militar, as meninas talvez estivessem até agora em poder desta criatura, com uma faca, mirando a faca para as meninas, apontando a faca para as crianças, filhas dele. Hoje no Baiano Ar, todos os momentos... Aliás, todos não, porque todos a gente não vai poder mostrar, que foi muito tempo. Alguns momentos de tensão vividos por essa família. Veja aí um trechinho. Nesse momento, ele está sendo retirado. Olha a população como fica. Quer dizer, virou moda esse negócio, né? Não quer aceitar o fim do relacionamento, quer matar, quer fazer e acontecer. Só que aqui tem polícia, meu lindo, viu? Aqui tem polícia para você e para todos os outros. Daqui a pouco a gente vai mostrar os outros que foram presos aí, acusados de crimes. Nesse caso, como eu disse, foram duas horas de negociação. As meninas ficaram duas horas sob a mira de uma faca, pelo próprio pai, imagine, ameaçadas. Em instantes, você vai ver tudo o que aconteceu e como foi essa operação. Mais uma operação bem sucedida da nossa polícia, né? O alívio dos vizinhos que acompanharam toda a situação, porque é uma aflição para todo mundo, né? Como é que faz uma coisa dessa, meu filho? Menina de 4 e 6 anos, as próprias filhas, em instantes a cobertura completa, viu? Daqui a pouco também o caso, esse aí. Tá vendo que tem que chamar por Deus? A menina de 5 anos. Repare. Ela foi encontrada morta. O corpinho da menina foi encontrado na ilha de Itaparica, numa lagoa, na segunda-feira. Tinha sumido desde sexta-feira. A principal suspeita é a mãe. Sabe quem levou os policiais ao local do corpo? A mãe. Só que ela disse que está muito confusa. Ela está confusa, ela não se lembra, ela desmaiou. Mas ela levou a polícia até o local onde estava o corpo, cheio de marcas de violência. Agora, os policiais, os agentes, estão achando que esse crime pode ter relação com o ritual de magia negra. Veja aí. Andei muito, entendeu? Foi andando a noite toda, a noite toda. Tanto que eu estou toda acortada, toda marcada, entendeu? Sentindo falta de aí tudo. Provavelmente eu desmaiei, entendeu? E quando eu acordei, eu não encontrei a menina. Ô, estou com tanta pena de você, Rita de Cássia. Coitadinha dessa bichinha, né? Sem contar que soubemos que essa filha era de uma relação extraconjugal. Não que isso seja... Enfim, cada um tem suas próprias opções, suas próprias escolhas, não é verdade? Mas você já vê que já vem, que já chega de uma coisa desestruturada. Que já vem de uma relação desestruturada. Daqui a pouco eu vou querer saber porque é que o pai, Ivo, não foi prestar o depoimento ontem? Foi que houve, Ivo. Ivo parece que é policial. Daqui a pouco eu digo de qual companhia. Detalhes em instantes. E também, pai mantendo filha refém. E mãe matando filha. Parece que a ordem das coisas se inverteu, né? Quem deveria proteger os pais agora está fazendo justamente o contrário. Vamos mudar de assunto, viu? Posso mudar de câmera, seu Dante Matisse? Muito obrigada, viu? Ele deixou. Oh, graças a Deus! Tem notícia boa no esporte. O Vitória se prepara para enfrentar o Palmeiras pela Copa Sul-Americana com o técnico novo, Toninho Cecílio, que com todo respeito está sendo ovacionado pela torcida tricolor. Os tricolores estão felizes com a contratação do Vitória, que está uma beleza. Pois é, o Bahia ontem se deu bem, tá? Procura de um novo comandante. O bom, o legal, o massa real é que na despedida de Renato Gaúcho, que vai para o Grêmio, o Bahia bateu o Paraná. Meteu dois a um, não foi? E está mais perto, cada vez mais próximo de entrar no G4. Falta um pontinho só, né? Que beleza! Aí dá orgulho de ser tricolor. É assim que a gente quer, é assim que a gente gosta. É assim que a torcida merece, tá me entendendo? Daqui a pouco, Daniela Prata, vá, fala demais dessa moça. Em instantes, todos os lanços, os gols da partida. Ah, dona polícia, oi, em nome de Jesus. Recebi uma denúncia, vocês não vão acreditar. Eu não acredito que a polícia vai aceitar uma coisa dessa. No Rio Vermelho, perto ali de onde aconteceu os assaltos na Pagmenos, a condução escolar, dona Thelma Versosa, foi assaltada. Assaltaram as criancinhas de 7, 10 anos. Mora, minha filha, me passa a mochila. Ela passando a mochilinha rosinha, olha. Mora, minha filha, a criança. Pelo amor de Deus, colocaram arma na cabeça do motorista da condução escolar. Em plena luz do dia, acho que era meio-dia, final de manhã, coisa assim, botaram arma na cabeça do motorista no Rio Vermelho e levaram as bolsinhas, as mochilinhas e os celulares das criancinhas. Pô, pelo amor de Deus, minha gente. Tenha paciência, isso tá inaceitável, viu? Inaceitável. No blog do Bahia Noir, por favor, deixe sua mensagem. O que você acha da segurança? O que você acha que tá acontecendo na nossa cidade? E não é só a criança assaltada, não. Daqui a pouco eu vou dizer de um colega que foi assaltado. Esse é grande e forte. Imagine. Tão assaltando criança. Tão assaltando todo tipo de gente agora. Uma pergunta. Por que que Alexandre Jesus... Aliás, Alexandre Silva de Jesus não compareceu ontem pra prestar depoimento na 13ª Delegacia? Por que, Alexandre? O que é que houve com você, meu lindo? Tá com medo? Tá. Por que não teve medo na hora de pegar a arma e atirar no pescoço da sua ex-companheira, Cláudia Oliveira, que segue internada em estado grave? Hein? Não teve medo? Não. Segundo testemunhas, foi isso que aconteceu. Essa é a acusação que recai sobre você. Aliás, a bala, Alexandre, que saiu de uma arma usada por você, de acordo com testemunhas, atingiu a traqueia da sua ex-companheira. Você sabia? Passou pelo esôfago e alojou-se no pulmão. A sua Cláudia, a sua ex-Cláudia, pode morrer por sua causa, segundo as informações que chegaram até nós. Por que, Alexandre? Por que, meu velho? Qual foi? Qual foi de mesmo como se fala por aqui? Não foi a Delegacia por quê? Porque você pode ser enquadrado em tripla tentativa de homicídio? Alexandre, meu querido, veja. Só que quem pode ser acusado por tripla tentativa de homicídio, também pode ser procurado e encontrado pela polícia. Exatamente para responder a todas essas perguntas. Que você não respondeu ontem, mas vai chegar a tua hora. Tu vai responder. Por bem ou por mal. Veja aí na reportagem. Ainda assustada com o crime que presenciou, Elisângela contou como Alexandre Silva de Jesus, de 28 anos, atingiu sua irmã com um tiro no pescoço. Eu já deparei com ele pulando o muro, eu puxei a porta e me tranquei para o lado de fora com ele. Aí foi quando ele colocou o revólver na minha cabeça e falou, sai da frente. Aí eu falei assim, eu não vou sair da frente, não. Aí ele botou o revólver na minha cabeça e disparou, só que negou todos os três tiros que ele puxou. Aí foi quando eu vi que ele estava disposto a tudo e a gente começou a ter uma luta corporal. Só que no meio dessa luta, ele acabou acertando uma coronhada na minha cabeça. Eu fiquei tonta e caí. Foi quando ele aproveitou para quebrar os vidros da janela e entrou pela janela da sala e começou a efetuar vários disparos na cozinha. E ela correu para o banheiro. Foi quando ele efetuou na direção da porta e um dos tiros acertou o pescoço dela. Segundo ela, o acusado já tinha agredido e ameaçado Cláudia outras vezes. Uma vez mesmo ele deu um soco no olho dela que ficou roxo. A gente da família aconselhou ela que fosse na delegacia prestar uma queixa, mas ela falou que não queria escândalos. De um mês para cá que ele começou a se tornar violento, entendeu? E aí aquilo ali começou a assustar a família, mas ela que tinha que ter tomado a iniciativa de prestar a queixa. Só que ela ficava o tempo todo achando que ele não era capaz de fazer o que ele fez. O delegado que investigou o caso disse que Alexandre deve responder por tripla tentativa de homicídio. pode ser enquadrado pela lei 11.340, que é a lei Maria da Penha, e a tentativa de homicídio contra Cláudia, Daniel e Elisândia.